A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Contrariamente ao que há avalanche de notícias chocantes que aparecem muitas vezes nas mídias, nos levam a pensar, inúmeros estudos demonstram que quando ocorre uma catástrofe natural ou algo dramático, doloroso, a ajuda mútua é muito mais a regra do que cada um por si. A partilha é muito mais a regra que a pilhagem. A calma também é muito mais a regra do que o pânico. A dedicação também é muito mais a regra do que a indiferença. E a coragem que há covardia. No mundo contemporâneo, o altruísmo é mais do que nunca uma necessidade, até mesmo uma urgência. É também uma manifestação natural da bondade humana, a qual todos nós temos em potencial, a despeito das motivações múltiplas frequentemente egoístas que permeiam e às vezes dominam nossas mentes. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Essas palavras foram retiradas de uma obra que tivemos oportunidade há algum tempo de apresentar aqui no programa, A Revolução do Altruísmo, de Mathieu Ricard. É uma obra que fala naturalmente do altruísmo, dessa capacidade humana de se abrir um pouco mais para a captação da dor alheia e investir algum esforço de ação no sentido de minimizar, aliviar ou eliminar a dor do outro. É uma obra completa. Fala do altruísmo em todos os seus aspectos sociais, políticos, históricos, aspectos econômicos, aspectos psicológicos, filosóficos. É uma obra que trata, portanto, do tema por vários ângulos. E o que ele quer nos mostrar é, como nós lemos há pouco, o altruísmo é hoje uma necessidade. É da ordem, da urgência. Precisamos aplicar esforços no sentido de construirmos relações humanas mais saudáveis, mais sensíveis, desenvolver um olhar que possibilita incluir o outro na nossa vida, porque fazemos parte da humanidade. Por que nós estamos trazendo esse livro de novo? Primeiro, porque é impossível abordar todo o seu conteúdo em um, dois programas. Então, eu estava aqui consultando essa obra em mais um de seus capítulos e entrei em contato com um tema e um autor que ele vai citar a respeito do alto custo dos valores materialistas. Ou seja, qual é o preço que uma pessoa paga para construir uma vida centrada nos valores materialistas? Veja só que interessante. O alto preço do materialismo. Não é de graça viver centrado no materialismo. Sai caro. E é sobre isso que ele vai falar. Qual é o preço que se paga para viver assim? Acreditando que a felicidade está na conquista de bens materiais Ele vai analisar o assunto e, em particular, a obra desse autor na introdução ao livro e também no capítulo 40. O capítulo 40 se intitula Esse autor, que eu particularmente não conhecia, é um autor importante É um psicólogo norte-americano chamado Tim Kasser Então, eu pude entrar em contato com algumas das ideias desse autor Primeiro, lendo aqui o Mathieu Ricard Depois, eu fiz uma pequena busca na internet Há um livro dele importante, que ainda não foi traduzido Mas tem, na rede social YouTube Tem uns vídeos bem interessantes dele Ou sobre as ideias dele Se chama Tim Kasser Você pode encontrar coisas bem interessantes sobre ele O livro, que ainda não foi traduzido Eu não tenho também Se chama, do inglês O alto preço do materialismo Veja o título interessante O alto custo ou alto preço do materialismo É sobre esse autor, com base em Mathieu Ricard Que nós vamos falar Sobre as consequências De uma vida centrada em valores materialistas O nosso autor, Mathieu Ricard Na obra já citada A revolução do altruísmo Ele dedica uma atenção especial Aos estudos realizados Pelo psicólogo norte-americano Tim Kasser Então, ele vai resumir Sobretudo no capítulo 40 Que nós já citamos Os resultados encontrados Por Tim Kasser E os seus colegas Do grupo de pesquisa Algumas conclusões Bem interessantes Então, nós vamos acompanhar Um pouco essas ideias Para compreendermos Quais são As consequências Do materialismo Ele demonstra Que os indivíduos Mais inclinados Ao consumismo Consumismo de todos os tipos Consumismo de bens De serviços Aquelas pessoas Que na pesquisa Priorizavam a riqueza A imagem O status social E diversos outros valores Materialistas Que são promovidos Por uma sociedade Que podemos chamar De consumo Essas pessoas Ele conclui Estavam claramente Menos satisfeitas Com suas vidas Do que Aquelas pessoas Que priorizavam Valores mais fundamentais Da existência E que valores São esses Amizade A satisfação A qualidade Da experiência vivida A preocupação Com o outro Como também O sentimento De responsabilidade Em relação A sociedade E ao meio ambiente Amigo ouvinte Veja que importante Isso é só um aspecto Dos resultados Dos estudos Realizados Por Kassar E o seu grupo De pesquisa Veja que interessante A todo momento Compara Os dois grupos Pessoas Que na vida Valorizam O consumo Riqueza Imagem Status social Valores materialistas De um modo geral E o grupo Formado por pessoas Que tem outros valores São aquelas pessoas Que constroem a vida E suas atitudes Suas decisões Suas escolhas Com base Em outros critérios A amizade A satisfação A qualidade Da experiência Vivida Tem um olhar Para o outro E assumem mais Uma atitude De responsabilidade Em relação Ao mundo A sociedade A cidade A cidade Onde se Vive O país Onde a pessoa Vive E a relação Com o meio ambiente Ele consegue Mostrar no livro Segundo o relato Aqui do nosso autor Mathieu Ricard Que o grupo Da amizade Da qualidade Da experiência Da satisfação Esse grupo É muito mais feliz Tem mais Satisfação Em relação A vida Agora É importante Que nós Entendamos Que os nossos autores Não estão aqui falando De quem tem dinheiro E de quem não tem dinheiro Os grupos Que estão sendo comparados Não são estes Não é essa a questão São valores É o que Que a pessoa Valoriza O que move Essa pessoa Na vida Valores Nos movem Valores Nos levam A fazer escolhas E promovem Comportamentos Atitudes Então os grupos São esses O grupo Do consumismo Valores Materialistas Como a fama O sucesso A competição A riqueza O status Social E assim por diante E o grupo Que tem outros valores Com ou sem dinheiro O que Que essa pessoa Valoriza Eu valorizo A amizade A compaixão Eu estou preocupado Com a ecologia Com as questões De sustentabilidade Eu me preocupo Com aqueles que sofrem São outros valores Valores mais fundamentais Da existência É com a essência Não com a aparência É essa a questão Então o Matier Ricard Prossegue aqui No capítulo 40 Ele diz assim Comparados Ao restante Da população Aqueles que tendem A buscar Satisfação No consumo De todo tipo De bens E que estão ligados Aos valores Materiais Essas pessoas Experimentam Menos Emoções Positivas É como se existisse Uma relação Inversa Entre O consumismo E a alegria De viver Quanto mais Eu consumo Parece que Menos feliz Eu me sinto Quando solicitados A registrar Num diário Pessoal Suas experiências Cotidianas Constata-se Que falam Menos de alegria De entusiasmo De gratidão De serenidade Se compararmos Esse grupo Com as pessoas Menos inclinadas Ao consumismo É interessante Nós observarmos Esses comentários Amigo ouvinte Mathieu Ricard Resumindo ainda Esses estudos Ele diz Que grandes Consumidores Com suas vidas Centradas No materialismo Aqueles que Vivem Comprando coisas Que valorizam Demais O status Social A imagem Que se passa Para o outro A imagem Do sucesso Do prestígio Da fama Ele mostra Que essas pessoas Pelo menos As pessoas Que ele pesquisou São mais ansiosas Mais deprimidas Podem se envolver Muito mais Com o álcool Podem até fumar Muito mais E quando se sentem Um pouco deprimidas Essas pessoas Têm uma tendência A sair Para fazer Compras E mais uma vez Nós lembramos Que a questão Não é Culpar O dinheiro Não é isso Que está sendo Discutido O dinheiro É o grande Vilão Dessa história Toda Não é nada Disso Porque A riqueza Material Pode promover Muito bem Estar Mas também Pode gerar Muitos problemas A questão A questão É organizar A sua vida Pessoal Única e exclusivamente Em torno Dos valores Materialistas Comprovadamente Isso não garante Felicidade Para ninguém Pelo contrário Tem um alto preço É o alto custo Do materialismo Amigo ouvinte No programa de hoje Nós estamos fazendo Uma pequena apreciação Do trabalho de um psicólogo Norte-americano Chamado Tim Kasser A respeito Do alto preço Do materialismo E estamos seguindo Os comentários De Mathieu Ricard Naquela obra Que já apresentamos Aqui no programa Chamada A revolução Do altruísmo Na introdução E no capítulo 40 Ele dedica uma atenção Especial Ao trabalho Desse psicólogo Avançando um pouco mais Nessas conclusões Ele vai abordar O aspecto Mais social Dessa questão E veja que coisa Importante Que ele vai dizer Pessoas Extremamente Materialistas Pessoas Extremamente Materialistas Expressam Quando comparadas Com a média Das pessoas Expressam Pouca empatia E pouca Compaixão Para com os Que sofrem Pessoas muito Materialistas Não gostam De se colocar Mentalmente No lugar Do outro Já que não gostam De se colocar Mentalmente No lugar Do outro Como vai desenvolver Ou como vão Desenvolver A empatia E a compaixão Esse é um dado Importante E por que O Mathieu Ricard Dedica essa atenção Aos estudos Desse psicólogo Norte-americano Por uma razão Muito óbvia O livro dele Fala Do altruísmo Que é uma necessidade Inadiável Para o homem Dos nossos dias Ou desenvolvemos Desenvolvemos Um pouco mais De empatia E uma ação Altruísta Ou nosso mundo Continuará Tão mal Organizado Enfermo Em muitos Aspectos Então para falar Do altruísmo Ele vai Abordar As raízes Mais desafiadoras E problemáticas Para a construção De atos De compaixão Na nossa sociedade E um desses fatores Uma dessas raízes Sem dúvida É o materialismo Não é por acaso Que Allan Kardec Dedica Uma atenção Muito grande Ao estudo Do materialismo Com as suas Implicações Morais Filosóficas Psicológicas Em o livro Dos espíritos E nas demais Obras Da codificação O materialismo É de fato Um grande desafio Para todos nós E Mathieu Ricard Dá mais um passo Nessa perspectiva Interpessoal E também Social Pessoas Que organizam A sua vida Em torno Dos valores Materialistas Demonstram Pouco Interesse Em soluções Que exijam Uma visão Global Dos problemas Olha Como isso é importante Vamos repetir Demonstram Pouco Interesse Em soluções Que exijam Uma visão Global Dos problemas E então Preferem Entre a competição E a cooperação Eles vão ficar Sempre com a competição Isso é sério Amigo ouvinte Tim Kasser Como um psicólogo Eu diria Um psicólogo social Contribui Para uma compreensão Das motivações E dos valores Que levam Uma pessoa A se comportar Desta Ou daquela Maneira E aí nós Começamos a entender O que faz Com que Muitas vezes Uma pessoa Demonstre Pouca empatia E compaixão E se interesse Pouco Por graves Problemas Sociais Que para serem Resolvidos Vão exigir Uma compreensão Global Do modo Como essa Sociedade Funciona Por isso Valorizam Muito mais A competição Do que A cooperação E ele dá Mais um passo Contribuem Menos Para as questões De interesse Geral E não se preocupam Nem um pouco Com questões Ambientais Porque para Tratarmos De questões Ligadas ao Terreno Da ecologia Da sustentabilidade Questões ambientais De um modo Geral Eu vou ter que Pensar Globalmente É como se diz Hoje em dia Pensar Globalmente E agir Localmente É na minha vida Diária Que eu vou agir Mas eu tenho que Pensar como um todo Porque a água Do planeta É uma só Não tem a água Da Europa E a água Das Américas A água é uma só Então é preciso Pensar Globalmente E agir Localmente Na hora de Lavar a louça Por exemplo Um dos efeitos Do materialismo É esse também Faz com que o indivíduo Construa uma vida Isolada Do todo É ele No reino dele Ele pensando Nas questões Dele Esquecendo A totalidade Por isso Contribui Menos Para as questões De interesse Geral Como a violência A organização A organização Da sociedade Como um todo O preconceito Que é um problema Coletivo E as questões Ambientais Ele prossegue Seus vínculos Sociais São fracos Ele tem relações Profissionais Mas poucos Poucos amigos Verdadeiros Até isso Ele analisa Aqui Suas amizades E relações São mais superficiais E menos duradouras Que as do restante Da população Sofrem mais solidão E sentem-se Afastados De seu meio social Para resumir Tim Kasser Segundo a citação Aqui Do Mathieu Ricard É qual Os valores materialistas Levam as pessoas A pensar Que Inexiste Qualquer vantagem Em estar próximas Das outras E expressar Solicitude Pois não teriam Nada a ganhar Com isso Esses valores Levam os indivíduos A considerar Os outros Principalmente Como instrumentos Para atingir Seus próprios Fins materialistas Em outras palavras Ainda podemos dizer Que Essas pesquisas De Tim Kasser De seus colegas E até de outros Que ele cita Aqui no livro Evidenciam Que Que o gosto Pelo consumo E pelos valores Materialistas Favorecem O sofrimento Pessoal E constituem Obstáculos Religiosos A caridade A caridade A caridade vai exigir Olhar para o outro E não julgá-lo E entender Que você faz parte Da vida dele E ele faz parte Da sua vida Essa mudança De olhar E de sentimento Muda tudo Agora Quando nós construímos A nossa vida A partir Dos valores Do consumo Do materialismo Na verdade Não conseguiremos Desenvolver A compaixão A caridade A compreensão A aceitação E a nossa vida Vai perder muito Em qualidade Talvez por isso Amigo ouvinte Jesus Jesus tenha Nos convidado A tomarmos Consciência Do nosso papel No mundo Quando ele disse No mundo Tereis muitas Aflições Mas tem de bom Ânimo Eu venci O mundo E ele diz ainda De que adianta Ganhar o mundo E perder A si mesmo Também afirma Quem quer Ganhar a vida Ou quem Desejar Ganhar a vida Perdê-la-á Será que ele já Estava nos convidando A essa reflexão Profunda Que hoje A pesquisa Acadêmica Evidencia Quando nós Organizamos A nossa vida Em torno disso Em torno De valores Que são Apreciados Por uma sociedade De consumo Que na realidade Destaca A fama O sucesso A visibilidade Nas redes sociais Eu já tenho Tantos mil Seguidores Hoje é um status Dizer isso Naturalmente Que eu entendo Que isso tem Algum valor Eu não estou Aqui criticando Também uso Rede social Não é disso Que eu estou Falando É o valor Que nós Atribuímos A isso Se esse É o centro Da nossa vida O centro Da nossa atenção Da nossa energia Do nosso afeto Então é hora De pararmos um pouco Para pensar Como está A minha vida Como está A sua vida Amigo ouvinte Porque os estudos Mostram isso O preço Do materialismo É alto Ele acaba Fragilizando Esgarçando As relações Sociais Por isso O mestre Nos convidou Essa reflexão Profunda É preciso Olharmos Para a nossa Escala de valores E entendermos O que cada um De nós Está buscando Nessa vida Amigo ouvinte Fica aqui Essa pequena Contribuição Em relação A esse tema O preço De uma vida Centrada No consumo No materialismo Com base Nos estudos Do psicólogo Tim Kasser A partir A partir da apresentação Que o Mathieu Ricard Faz Na sua Grande obra Chamada A revolução Do altruísmo Da editora Palas Atena De São Paulo Vale a pena Nós consultarmos Essa obra Porque é um convite A uma mudança De percepção De compreensão Para construirmos Um mundo Mais saudável E o ser humano Se tornar Aos poucos Mais consciente Por ter organizado A sua vida A partir De outros valores E não A partir Das ilusões Que o consumismo Ou Os valores Da cultura Materialista Querem nos fazer Acreditar Aqui nos despedimos Amigo ouvinte Desejando a você Muita paz Muita harmonia Muita reflexão E como sempre fazemos Segue o whatsapp Do programa Para algum contato É sempre uma alegria Receber A sua mensagem 2 1 9 8 8 15 19 65 Um abraço E até breve A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes Missouri A Rádio Rio de Janeiro Ab joining י A Rádio Rio de Janeiro São João claríziso Moss S getting Música Transcrição e Legendas Pedro Negri